Quanto mais você permanece nesse estado de silenciosa, sensível e penetrante observação passiva, não reativa, identificando de imediato o mecânico e não solicitado fluxo do imaginal sensorial, identificando igualmente os impulsos emotivos, reativos, que esse imaginal condicionado, mecânico, imputa a você, mas sem esforço algum de sua parte, esses impulsos vão se abstendo, você vai se abstendo deles, sem qualquer tipo de esforço. E mais você vai ficando prontificado para poder perceber mais profundamente camadas de dependências psicológicas que você tem de familiares, de amigos, parentes, de crenças, de agrupamentos, mais vai subindo o quanto que você tem de dependência de aprovação do ambiente. E quanto mais você vai percebendo isso, mais você vai tomando consciência disso, e essa própria consciência vai dissolvendo a identificação com esses impulsos emotivos que saltam dessas dependências psicológicas. E quanto mais você vai identificando esse mecânico e não solicitado fluxo do imaginal sensorial condicionado, mais você vai percebendo que ele é sempre um movimento na ponte do tempo. É sempre o passado vivido de forma incompleta, portanto não compreendido em sua plenitude, sempre se projetando num futuro. Esse imaginal está sempre oscilando entre memória e projeção. E nisso você vai identificando que esse movimento no tempo, na memória e na projeção é que impede a conexão com a realidade do presente. A realidade é só o presente. E é esse mecânico e não solicitado fluxo do imaginal sensorial condicionado que rouba essa conexão, que impede uma comunhão com qualquer forma, com qualquer manifestação de vida. Percebe isso claramente no momento da relação. Você está ali com a pessoa e as imagens que fazem parte do imaginal, que fazem parte do passado, estão sempre interferindo nessa relação, impedindo a relação. acaba não tendo uma relação, não há uma ação real, não há um encontro. Porque esse imaginal, essas memórias, essas projeções, sempre criam uma ansiedade, sempre criam uma forma de medo, sempre nos mantém numa forma de defensiva ou de ataque. E impede uma comunhão, uma integração amorosa, criativa. O nosso olhar está condicionado conceitualmente, emocionalmente, sexualmente. Ele está condicionado por todas as experiências incompletas e incompreendidas do nosso passado. Então, todas essas formas de condicionamento impedem a percepção da real realidade. Impedem a percepção da exata natureza daquilo que ocorre na observação. Então, vamos lá. Vamos lá.